que tem exigido muita atenção de vocês desde ontem, né? Como é que foi, como é que tem sido essas últimas horas aí desde ontem quando o bombeiro foi chamado? É um trabalho bastante intenso, né? Por causa da proporção do incêndio, né? São 13 mil metros quadrados de área construída, toda essa área praticamente em chamas. Foi possível salvaguardar aí alguma parte do setor administrativo e também um tanque de solvente de 15 mil litros aí que estava próximo às chamas que conseguimos proteger para que não tivesse um problema maior. Mas as equipes estão aí engajadas há mais de 15 horas, bombeiros de vários quartéis, várias viaturas, bastante efetivo em revezamento e seguimos no trabalho aí até concluirmos para poder encerrar esse atendimento aí também para que o pessoal da empresa, nesse lamentável ocorrido, possa dar seguimento aí ao que precisar nas suas atividades. Milhares de litros de água já utilizados, né? Até o início da manhã a gente tinha empregado já mais de 500 mil litros d'água, então o trabalho tende a continuar ao longo do dia, não temos previsão de término e podemos repassar mais informações da quantidade ao término dos trabalhos. Com relação a essa fumaça totalmente tóxica, né? É, qualquer fumaça é tóxica para o ser humano, né? Então, em função de ser derivada de petróleo e tal, ela é mais preta, né? Mais escura, que normalmente assusta as pessoas. Basicamente aí, o que a gente tem de informação é que a matéria-prima em queima e que estava armazenada aí na empresa é polipropileno, um tipo de plástico, né? Então, daí as conclusões de qualquer pessoa aí que, obviamente, faz mal para a saúde humana. Então, é uma fumaça que chama bastante atenção, principalmente nesse ponto aí que é possível visualizar por causa que nesse local tem muita matéria-prima aí estocada que segue queimando em grande proporção. Já é possível apontar ou já recebeu através da CIPA, dos brigadistas, onde teria começado esse sítio ou a forma como começou? Tem uma informação inicial que começou dentro de um setor da empresa, né? A princípio, um setor de impressão. Mas questões que a gente vai confirmar depois na nossa própria perícia, com as informações que o pessoal da empresa repassar. Então, é o que a gente detectar também logo. Ok, Bruno!